FACARACA Olha o Pac! Pacaraca! Que legal, eu vou entrar! Uau, cheguei no Pac! Trouxe a minha peruca de palhaço, que legal! Ué, cadê a tuba? Uau! Ei! Quem é você? Eu sou o Vitor! Mas o parque nem abriu ainda! Mas o parque tá aberto! Baú, é você? Sou eu, cara! Ei, peraí! Oi! E o que você tá fazendo aqui? Eu tô aqui pra conhecer vocês! Pra conhecer a gente? Então quer dizer que você é um fã nosso? Ei! Dá um abraço aqui! Ei! Mamãez, o restante da turma não tá aqui ainda, cara! E agora? E agora? Agora? Eu não sei! Quem vai defender? É! Tive uma ideia! Enquanto a turma não chega, eu vou ser o seu guia! Eu vou apresentar o parque pra você! Uhul! Legal! Legal! Vamos embora! Bora, bora, bora! Olha, o parque é cheio de brincadeiras, de novidades! Ó, aqui no nosso parque... Você gosta de pula-pula? Eu gosto! Ó, pois é que é o nosso pula-pula! Legal pra caraca! É legal! O que foi? Eu acho que tô conhecendo você! É, sou eu! Você é famoso? Você é mais conhecido como o prefeito dos autistas, não é isso? Sim, sou eu! Ah, garoto! Vamos continuar visitando o parque! Ó, pra lá temos também um monte de coisas legais! Ó, meu amigão! Esse aqui é o meu campo de futebol! O campo de futebol dá pra caraca! Ô, beleza! Eu adoro futebol! Você gosta de futebol? Gosto! Então me fala quem é o seu jogador de futebol preferido! Neymar Júnior! Eu também gosto! É o Neymar! 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 Vamos continuar que tem muita coisa ainda, tá? Você tá gostando do nosso parque? Tô, mas que é isso? Aqui? Aqui é onde as crianças brincam também, sabe? Elas se divertem de multão! O que é aquilo, cara? É lava! Tá, o chão tá se quebrando! Ah! 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 Vinto César! Vinto César! É lava, rapaz! É lava! É lava! É! Ah! 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 Peraí, peraí! Eu vou fazer um teste, tá bom? Ah! Cuidado pra não cair! Sopra aqui! Ai meu Deus! Tá quente! Ô Vitor César! Será que é lava mesmo? É lava sim! Eu vou jogar seu sapato pra ver se é! Vamos pedir ajuda! Pepita! Pepita! Gente! Ô Barru! O que houve? Ô Pepita! O chão é lava! O chão... Ai meu Deus! Ô Barru! Quem é esse garoto aí hein? Quem é o garoto? O chão é lava! E você quer saber quem é o meu amigo? Depois eu te conto! Ajuda a gente! Faz alguma coisa! Ô Barru! Pera aí! Aguenta firme! Eu volto já! A gente vai precisar! Eu não vou ajudar! Não fica feliz não cara! O chão é lava! Vitor César! Eu tô com muito medo rapaz! Eu vou jogar banana! Banana? Isso é o ar de comer rapaz! É isso! A lava tá quase chegando perto da gente! Barru! Cheguei Barru! Vou ajudar vocês! Eba! Eba! Pepita! Deixa! Joga água! Pera aí! Deixa mais! Eu vou jogar banana! Deixa Barru! Eu vou apagar esse fogo! Ah que bom! Que bom! Joga! Não tá funcionando não garota! Pera aí! Mais um pouco! A outra jogando um copo d'água e o outro comendo banana! Eu tô muito bom aqui! Pera aí Barru! Pai! Vamos jogar essa banana rapaz! Agora pai! Prepara! Ah! 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 Não tá dando certo não Barru! Não serviu de nada Pepita! Vai pegar logo o caminhão limpa d'água rapaz! Ah! Barru! Cheguei! Eu vou ajudar vocês! Vai um pouquinho pra lá Barru! Tá bom! Como é que você vai ajudar a gente Pepita? Pera aí! Vou dizer agora! Ah! Barru! É o seguinte! Você vai... Pepita! 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 Como é que... E agora? Tá todo mundo no mesmo barco! Ai meu Deus do céu! E agora? Vamos ligar pro Pepeu? Vamos! Vamos chamar o Pepeu! Eu ligo! Eu ligo! Vai! Pepeu! 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 Pepeu ajuda a gente! Pessoal! O que foi que houve? O chão tá cheio de lava! O chão é lava! E como é que vocês chegaram aí pessoal? E quem é esse garoto aí? tô conhecendo ele é o prefeito dos autistas agora é nosso amigo e por isso deixa comigo que eu vou salvar vocês oi pessoal olha só que foi que eu trouxe um carrinho de bombeiros um carrinho de bombeiros olha só o que é que eu vou fazer presta atenção eu vou encher esse parque inteiro de água e a gente vai transformar o nosso parque no fundo do mar olha só é água e e e e e e e e Ai, que bom, Pepeu, que você apareceu e salvou a gente. Ai, muito obrigada, né, gente? É isso aí, é isso aí. Eu fiquei muito feliz porque cheguei e vi esse nosso coleguinha, que inclusive, Pepita, ele é muito conhecido, é o conhecido como prefeito. Ó, mas já que você veio conhecer o nosso parque, Barro, enquanto vocês estavam aí limpando o parque, eu fui lá preparar uma surpresa pra ele. Uma surpresa? É, eu notei que o Vitor tá usando uma peruca, tá usando uma blusa diferente, e por isso, já que ele veio conhecer o nosso parque, nós já mostramos quase tudo pra ele, eu trouxe um presente pro Vitor. Um presente? Um presente pra mim? Quem adivinha o que que é? O nariz. O nariz de palhaço! Coloca ali o leite, Putinha. Barro, ajuda. Aê! Ficou perfeito! Como é que é a voz de palhaço? Muito legal! Boa! Bom, Vitor, obrigado por você ter vindo conhecer o nosso parque, esperamos que vocês tenham gostado. Agora, não tem muito ainda não, vamos pro outro ambiente, Pepita, que a gente vai preparar uma surpresa pra ele. Vamos lá, vamos, Barro, vamos lá! Bora, bora, bora! Tá lindo, cara! Bom garoteta de casa, o Vitor, ele tem autismo e é um garoto tão inteligente que tá fazendo o maior sucesso nas redes sociais. E foi por isso que a turma da Pacaraca trouxe o Vitor aqui pra gravar e mostrar pra todo mundo que ele também pode ser um grande ator! Você gostou de ser ator? Gostei muito! E o que é de sério que você gosta muito de comer? Eu gosto de comer, gosto de fazer tudo, gosto de cantar, fazendo um rap pros meus amigos aqui. Você faz rap? Então, canta aí pra gente, vai, canta aí! Vai! Pacaraca, 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 pacaraca. Você não pensa o porquê que eu vou te dizer? A verdade o porquê que eu sou a verdade o porquê? Eu sou o Vitor César, que eu tô na área. Tá daqui, tá daqui, tá daqui, coxinha! Ele manda bem, cara! Você manda bem no cap? Oi, Vitor. Ele fala muito rápido, né? Nossa! Eu sou o Vitor César, eu sou o Vitor César. Olha, Vitor, nós estamos muito, 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 muito feliz de ter você hoje no nosso programa e saber que você agora é um garoto assim, que o mundo todo vai conhecer você através do nosso canal! Obrigado! Qual é o seu, qual é o teu sonho, Vitor? Alisar o meu sonho? Hum? Ser cantor pra Sonal do Mundo. Que legal! O que que você acha da gente gravar uma música depois com ele? Vamos! Vamos? Legal! A gente podia gravar música convidando uma outra amiguinha, o Vitor e uma outra amiguinha. Vamos! Vamos fazer aquela mágica? Vamos! Vamos lá, vamos lá! Todo mundo olhando pra cá, olhando pra cá, Vitor, olha aqui, ó. Vamos lá! Um... Todo mundo! Dois! Três! Um! Ação! 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 Ela é fofinha! Essa é minha amiga, está fofinha! Essa é minha amiga, está fofinha! Bom, pessoal, a Esther, ela já fez outros vídeos com a gente, ela também é atriz, é modelo, ela é influencer, ela é influencer, ela é uma comunicadora, e ela também é da Minitela Digital, né, Pepitinha? É famosa, mas fala, viu? É! Adora uma conversa! Bom, garotada de todo o Brasil, se você também tem vontade de aparecer no vídeo, na televisão, se você tem vontade de ser um ator, uma atriz e gravar um vídeo, você pode participar dos nossos vídeos aqui, igual a nossa querida Esther e igual o Vitor. Você pode entrar em contato com a gente nesse zap zap que tá aparecendo aí, tá bom? E ó, nós acabamos de combinar que breve a gente vai lançar um clipe musical com o Vitor e com a Esther! Agora vamos dar tchau pra todo mundo em casa! Tchau, pessoal! Beijo! Tchau, tchau! Beijo! Até a próxima! E aí, Chiclevê?